Quer comprar Minecraft por um preço muito mais barato e acessível? Compre na vendaminecraft.com Só lá você encontra o Minecraft com um preço muito mais barato Com suporte e qualidade no atendimento que só eles tem O link é o primeiro da descrição Opa galera, beleza? Manitizzi aqui com mais um vídeo Bom galera, tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês De hackear o canal do seu fake Infelizmente, cara, você perdeu seu canal Chora E perdeu sua conta também, né? Claro, tô usando a conta dele aqui Como vocês podem ver Ih, tô com o Corc, filho da mãe aqui Tô, tô matando um cara aqui no buraco Fala galera Tô matando um cara no furaco Então já vou pra cima desse carinha aqui Não corra, cara, por favor Vamos lá, tô repetindo Tô com o kit ninja e foge, infelizmente Eu peguei de surpresa Hum, mano, quem é o médium? É esse cara aqui? Tô ligado que o médium daqui Eu acho que tá bugado, eu não sei Mas é isso aí Vamos lá atrás desse carinha Matei Nossa, por que tem um outro aqui? Eu quero um tio O que é que tem que fazer com esse cara aqui? Será que tá sem sopa? Ele tá sem espada Mate ele aí Vou matar você, cara Se você tá sem espada Só chora, velho Só chora Beleza? Não tranca, porra Você não vai conseguir, velho Exatamente, pode bem Bom, já vou me arrumando aqui Já pra ir pro próximo cara, beleza? Agora que eu pro próximo Eu já tô pegando um outro cara aqui Acho que muito bem Opa, o plano Eita Ih, me ferrei Cai com dois aqui na caverna Quer ajuda? Não sei Não, acho que dá pra me matar os dois até se pá Tô focando um aqui O azulzinho aqui tá ajudando O dano daqui tá muito bom, velho Pronto, matei um O cara roubou minha kill Agora tô matando um azul aqui Mas aí, filme likes Menos trinta Cento e vinte Uhum Se eu quiser Você pode vir pra cá Beleza Ahn... Galera, eu tô gravando esse vídeo aqui pro Sofit Por causa que ele está sem computador E eu tava tentando até arrumar o computador dele, né? Ele fez uma live no Periscope e não conseguiu E não conseguimos arrumar o computador dele Tava com ele em call Pro Whatsapp Dois e um, legal Tenta ir pra outra aqui É... Dois e um? Você quer ajuda? Manda corda aí Menos... Menos cinquenta, menos cinquenta Menos cinquenta, menos cinquenta, tá Tô indo aí Tem uma torre aqui É? Matou? Não sei Que isso, menino? Que? Tá, menos cinquenta, menos cinquenta Eu tô chegando Beleza Eu tô em zero, menos sessenta Combei um cara aqui De boa Nossa Ah, tá contando pra você Aí, matei EF Nossa, tem launcher pra caramba aqui, velho Hoje tá lotado, velho Acho que eu já tô com umas trinta launcher Matar o amiguinho dele aqui, né? Caraca, tem um caminho de launcher aqui, velho Nossa, eu achei que eu tivesse estompado, velho Você tá numa ravina? Tô Tá, vou descer aí Beleza Pimba Roubei aqui, ó Uh-uh, roubou nada Eita, que susto Eita Ele não era o Stomper? Esse carinha aqui? Mentira, morri Morri não! Nossa Cagada Ai, meu Deus Ele tá enxolo? Ele tá com um carinha correndo atrás dele Ih, ele usou coisinha Ai, que susto, meu Deus Vou pro próximo aqui, velho Next play O cara se tampou outro aqui, velho Matei Boa Cadê esse cara? Tô matando outro aqui Tem um furaco aqui Olha aqui Nossa, esse cara tá sem... Como é que se deixa? Tá sem espada Morreu Ih, 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 ih Ai, ai Muito fácil Muito easy Bom, vou tentar chegar aí, Kork Pra te ajudar Beleza Tá de boa pra esse cara aqui Tá bom Tá apontando pra esse next play Só que esse cara tá lá embaixo, cara Então, tipo... Nem vale a pena Não vale Só vai... kill Bom, tá apontando pra outra aqui Vamos ver onde esse cara tá Atrás desse carinha aqui É o Zebrain, um PvP, não sei o que Exatamente Botou Ah, você já pegou ele, já Vai atrás dele aqui, cara Um VU não existe Um VU não existe Nunca existiu Se quiser eu deixo Um VU nunca existiu, cara Vou atrás de você Eita, eu te irrito, hein Boa Agora você tá tranquilo e favorável O que foi que você tá vindo, véi? Eu... Tô falando, pô, agora você tá tranquilo e favorável, véi Ué, véi Ai, ai Vamos embora, vamos embora, véi Cadê tu, mamão? Tô... Sei lá quando você foi Agora? Ai, meu Deus E que nome é esse que tu colocou, hein? Sei lá, tem Nick Random aí, foi esse Muito louco Oxi Vamos doido aqui, vamos doido aqui, ó Eita, lagou Ih... Se cair de novo, véi Ah não, véi, não cai de novo não, véi É a segunda vez, bicho Ó, eu tô conseguindo irritar ele, véi Matei Uai Era ele que tava precisando Só pra mim que não... Só pra mim que não lagou Nossa, véi Mano, tu é sortudo então, né? Eu tenho essa internet god aí Não, é que lagou e deslagou, eu acho Sei lá O que é que tu tá aí fazendo? Eu tô quebrando as launchers que é coisinha pra juntar com as que eu já tenho Ooooooo O que é que isso separa? Que legal Aí, eu tô com quase um pack de launcher, véi É o quê, véi? Tem um doido aqui, ó É, véi 44 aqui, véi Esse cara me conhece Quem é você? O que é que cê quer? Tô traficando um launcher, bicho Traficando Você tá acabando com a minha dupla Você tá acabando com a minha dupla? Você tá acabando com a minha dupla Ha Fazer o mesmo pra você Eita, o T-Rick tem Relax Pise Ha, pise Hack Hack Eu também tô Vai mamão Ai, que susto Ah, é batente Ah, não Ah, não Ah, não Oh Ei Que Meu Deus Morre, pô É coisinha também, véi Deve ser, véi Que que isso ele é? Tá mostrando aí? É Kangara e camel Dropou o G-Craft Dropou de novo Peguei pra mim Ih, GG easy, tio Já não vai trancar, caramba Que que você não deixa aí Ah, meu Deus Eita Essa bruxa Bruxa de 71 Bruxa de 71 Sai Morre Só não morre, né? Tô Tô nubando aqui, bicho Boa Boa, mamão Aí sim Eu roubei? Roubei É, como sempre Mauro Santos é ladrão Tá ligado Nossa, nada a ver, véi Ué, cadê? Lagou de novo, véi Ah, véi Ah, não, boy Ah, não, boy Aí se cair de novo na moral, véi E eu tá de brinquedo Aí, voltou Aí, voltou Ih, teve um cara que morreu Lagou de novo Voltei, voltei É o A6 Voltei, voltei Ah, graças a Deus Aí sim Caraca, só voltou ninguém Tá ligado Meu Deus Faroete, véi Em vez de ser faroeste Aí o cara voltou faroeste Peraí Aí, pronto Agora tô combinando com o vídeo Socorro Ai, que merda Ó o cabo aqui, ó Oi, tô bom O que que ele veio me focar? Apoio Por que ele veio me focar, hein? Por que será? Ô louco, louco Ovo combo, tio Já é, né? Minha espada já vai quebrar, cara Vai, final Aí, derrubou no coisinho Mano, quanto recraft ele dropou Isso é recraft dele? Sei lá, hein Fist Meu Deus O que é que a gente faz? Vai pro Fist ou vai pro cara? Tem mais dois só Então É pior Verdade Bora pros dois, então Já vou usar meus espadas de guerra eu mesmo Opa, tem mais um Quero ver ele aguentar agora O cara tem que trancar, véi Olha, só tem mais esse daí e já era Tô com seis kills, e tu? Eu tô com seis Também? É Caralho Sou fake Sou cork Hã? Que? Que merda Doze kills já, véi Vem, sou cork Bota os skins of fake aí, tem como? Ué, não tá aparecendo pra você não? Seu mané é bugado, hein Ai Eita, coloquei errado Pronto Tá ou não? Tá com o Stivão Não tem como Ah, que merda Seu mané é bugado, véi Que todo mundo vai Antes não era, véi Nossa, depressão Esse cara tá dando zigue-zague, véi Que coisinha Será que ele não tá indo pro Fist, não? Deve tá É, esse miséria acho que tá indo pro Fist Você coiseu pro Fist? Eu coisei pro Fist Deixa eu ver, então Cai num buraco aqui, em meio É, ele tá indo pro Fist Meu Deus do céu Que foi? Um creeper caiu no meu buraco, véi Brother You don't Understand Oh, Kate Lago Ai, voltou Ai, tô levando dano Ai, é ele Ah, não Ah, não, véi Na moral Lago de novo Meu Deus Morri Hã? Hã? Não, não morri Que isso? Que isso, véi? Ué 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 Ah, mano Você morreu na minha frente, véi Eu levei dano, véi Do nada Pro zumbi, véi Zumbi? Aqui fala que eu fui eliminado Você morreu pro meu zumbizinho, véi Mas que desgraça Ô, miséria Que miséria esse negócio, véi Bom, galera Espero que vocês tenham gostado, beleza? Passa aí no meu canal O meu canal se chama Manidit E vai deixar na descrição aí O SoFake vai deixar na descrição Muito obrigado, SoFake Ah, ah Eu acho que é a terceira ou quarta vez Que eu apareço no canal dele Não sei Mas tem outros vídeos aí Que eu fiz com ele, beleza? E espero que vocês tenham gostado E é nóis, galera Tem mais Dá tchau também Falou, galera É nóis Ganha a partida Que merda, véi Só loga pra mim